É meu filho, o negócio aqui é sério, ó, roteirinho e tudo, vamos lá? Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Mila, eu trabalho com a novação empresarial, também sou digital influencer e hoje eu quero conversar contigo sobre os micro influenciadores. Como foi que eles cresceram tanto e por que as marcas estão apostando tão alto neles? E você aí, já me segue no Instagram? É lá que eu compartilho dicas diárias de comportamento e posicionamento digital, no feed e nos stories. O link tá na descrição desse vídeo. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, já deixa a inscrição aqui embaixo e também deixa o like, porque tem vídeo toda semana sobre esse universo de influência digital e comportamento e posicionamento no meio digital. Vou deixar o link das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo, beleza? Normalmente, micro influenciadores são perfis com menos de 100 mil seguidores que conseguem exercer algum nível de influência na rede. Ou seja, provavelmente até você que tá me assistindo seja um micro influenciador. O grande diferencial desses perfis é que eles conseguem manter uma intimidade muito grande com os seguidores. E eu posso falar disso na prática. O meu Instagram tem em média de 10 a 11 mil seguidores e eu consigo ter um nível de intimidade muito grande com os meus seguidores. E ainda de conseguir responder todo mundo pelo direct, conseguir interagir com todo mundo pelos stories todos os dias. Além da intimidade com o seguidor, eles também têm um nível de identificação muito forte com eles. Isso significa que normalmente os seguidores veem situações próprias da vida real no dia a dia daquele influenciador. E como diz o ditado, ele acaba se tornando gente como a gente. Pesquisas recentes já demonstraram que as pessoas preferem conhecer novas marcas através de algum tipo de indicação ou de alguém de confiança. E não necessariamente pela publicidade convencional. É aí que os influenciadores entram. Grandes influenciadores com milhões de seguidores são excelentes pra você pulverizar uma marca. Ou seja, se você quer que a marca da sua empresa fique conhecida por todo o Brasil, você provavelmente pode fazer uma campanha com um influenciador com milhões de seguidores. O grande problema de influenciadores tão grandes é que eles atingem um público muito grande também. Com todo tipo de faixa etária, com todo tipo de poder aquisitivo, com todo tipo de frequência de compra que nem sempre é aquele que você, a marca, quer atingir. Focar em micro influenciadores é uma estratégia muito mais rentável. O público que o micro influenciador influencia, normalmente ele é bem nichado. Ou seja, ele é bem concentrado na proposta central que aquela marca quer. A chance de você conseguir rentabilizar, de conseguir vender através de uma campanha com o micro influenciador, se torna muito maior, justamente porque o público é mais específico. Dentre as principais vantagens de anunciar com micro influenciadores, você tem não só o preço das campanhas bem mais abaixo do que influenciadores de alcance nacional, com milhões de seguidores. Maior identificação com o público, o micro influenciador ainda consegue responder todo mundo, consegue estar bem mais próximo desse público. O micro influenciador tem uma agenda muito mais disponível para estar disponível para a tua marca e fazer algum tipo de visita, lives e conseguir determinar um tempo muito maior para te atender. E outra grande vantagem é porque o micro influenciador é muito mais fácil de se tornar um porta-voz da tua marca. Ele já tem um público bem nichado, um público bem concentrado, então ele consegue vender muito mais facilmente para todo esse público de uma vez só, sem ficar atrelado a várias marcas ao mesmo tempo. Se você tem menos de 100 mil seguidores e também se enquadra com um micro influenciador, pode ter certeza que você está no alvo das marcas. Esse foi o vídeo de hoje, não esquece de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, deixa o like porque isso ajuda a distribuir o vídeo para muito mais pessoas. E como eu te disse, tem dica todo dia lá no Instagram, então me segue para a gente interagir bastante pelos stories. Até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!